Após o desfecho do sorteio do Cine BBB, Vanessa Camargo expressou seu descontentamento a Rodriguinho, Fernanda e Pitel devido a uma brincadeira realizada por Michel durante o BBB 24. Na área externa da residência, a cantora enfatizou que não se considera mimada. Não apreciou brincadeiras desse tipo, declarou Vanessa. Rodriguinho questionou. Qual foi a brincadeira? Me conta que eu vou te apoiar. Vanessa explicou, eu brinquei ali e sentei, estava prestes a seguir a regra que todos mencionaram. Brinquei e sentei no chão. Então falei, ah, então não vou fazer isso, e disseram, ai, mimada, não gosto desse tipo de brincadeira, esclareceu a cantora. Fernanda perguntou, mas quem disse que você é mimada? Vanessa respondeu, foi o Michel, não gosto desse tipo de brincadeira, pois envolve estereótipos. E eu não sou mimada, Fernanda, de jeito nenhum aqui, estou em pé de igualdade com todos. Não há nada que eu tenha feito aqui que seja mimado, afirmou Vanessa. Pitel brincou, minha resposta para você é paredão. A cantora então recordou outro episódio em que ouviu um comentário desagradável. Existem palavras que nos machucam, pois são utilizadas para nos ferir de verdade. Já ouvi muito a palavra mimada por ser filha de quem sou. Inclusive, quando mencionei meu pânico, ouvi um sujeito no rádio dizendo, pobre menina rica, né? Não tem problema, precisa inventar problemas mentais. Um pânicozinho. Vai lavar roupa, muito mimada, concluiu Vanessa.